Os estados começaram a receber hoje a vacina da Pfizer e o ministro da saúde avisou que deve fechar um novo contrato de mais 100 milhões de doses com o laboratório americano. A distribuição das vacinas da Pfizer para os estados já começou com a liberação de metade do lote de um milhão de doses. O restante será entregue nas próximas semanas. No total, são 100 milhões de vacinas compradas que devem chegar até setembro. Hoje, o ministro da saúde afirmou que está prestes a fechar um segundo contrato de mais 100 milhões de unidades. O Brasil terá à disposição da sua sociedade 200 milhões de doses da vacina Pfizer. Isso equivale a imunizar cerca da metade da sua população ainda esse ano, porque esse segundo contrato prevê para o mês de outubro já 35 milhões de doses da Pfizer. Com a chegada de vacinas nos últimos dias, será possível acelerar o ritmo da imunização no país. Além das doses da Pfizer, foram 10 milhões e meio da AstraZeneca, 6 milhões e meio produzidas pela Fiocruz e 4 milhões do consórcio COVAX Facility, da OMS. O Butantan entregou 420 mil doses da Coronavac. Já o ritmo de aplicação da segunda dose da Coronavac não vai bem. Em cidades de pelo menos 16 estados, não há mais doses disponíveis. Do fim de março para cá, muitos prefeitos seguiram a orientação de não guardar lotes. Essa solicitação foi feita com a garantia de que houvesse a regularidade do envio de doses. À medida que o Ministério da Saúde detectou que havia problemas, ele deveria ter imediatamente avisado estados e municípios. A escassez deve começar a ser corrigida com a liberação de 1 milhão de vacinas nesta semana e mais 4 milhões até 14 de maio. Obrigado.